E nesse verso, eu me bananei, e confesso pra você que eu vou dizer O Julio Alberto é campeão gaúcho, agora só Ano que vem, ano que vem não Porque ainda vou dar ele, só pode ser campeão gaúcho O Julio Alberto é gente boa, o Julio Alberto é sensacional Eu vou tirar dois minutos da minha coleção e passar pro Internacional Eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz Pra eles agora eu ser campeão gaúcho, só em dois mil e vinte e dois Eu anei de seta, você feta, eu anei de vinte e dois neles na mesa Agora! Ai, eu vou te deixar um malandro Meu nome é Rafinha Me tiraram do jogo, mas não tiraram Guerreirinha, raperaram, guerreirinha Guerreirinha, raperaram, guerreirinha, raperaram, guerreirinha E agora que eu vou falar uma coisa agora A cobra surupupu Queimando aqui no capuchão do Grêmio E no Rio Grande do Sul Saiu Saúde Queimando aqui no capuchão do Grêmio Agora eu vou correr atrás da Sul-Americana Copa do Brasil, né? Ei, eu vou te falar uma coisa malandro Mexe atenção Esse foi o primeiro dia desse ano Mas eu ainda vou ser campeão Eu vou ser campeão E tá confirmado Vai ser campeão da rua E vai ser o coroado Eu gosto de maçã De uva E até fruta do bonde Aquele menino falou pra mim, Rafinha Você jogou onde? Eu me dou atenção Porque na casa dele é pobre Não me dame nem beber não Olha aí Olha aí, Yuri Eu vou tocar no céu Eu vou te levar na minha casa Pra você conhecer os meus troféus Vai conhecer o teu...